Fala galerinha, aqui foi o Chinês de Craft, tô dando vídeo pra vocês e dessa vez eu tô dando vídeo pra vocês de Gang Beast. Eu tô com o Pedrinho Craft e o Féu Pato. Oi, eu sou a lotadora rosa. Eu não tô conseguindo levantar minha mão, aí eu saio. Oito rodados, quem vencer, oito ganha. Pode começar? Pode, pode. Iniciar. Eu sou a LB Godon de Cartolinha. Eu sou a lotadora épica. Eu vou voar. Eu sou a lotadora de Corpo Azul. É LB Godon de Cartolinha. Eu sou a lotadora da Justiça. Oh, ventilação, ventilação, ventilação. Ah, eu vou ver o mapa, vou fazer o voador. Ah, Pedrão. Tudo bom? Eu vou cair. Oh, Júlio César, não. Peraí, vamos ver o jogo. Tá, vamos fazer a nossa novela, Paulo. Ah, vem cá, Pedro. César, isso aqui. César, isso aqui. Aham. Vem cá. Oh, Júlio César, não. Júlio César. Por que tu me traíste, Tino César? A gente vai voar. Tino César, por que me traíste com aquela... Aquela vaca, Tino César? Paulito. Ah, você me traiu. Volta. Eu vou morrer. Volta. Volta. Tampo. Tampo já encheu. Como isso aconteceu, velho? Eu não tô entendendo nada. Tampo já encheu, tá? Tampo já é bom demais. Olha a rampa. Eu nunca joguei esse mapa, eu acho. Matos Phelps. Ah, já posso. Matos Phelps. Por que eu, gente? Por que eu queria te matar? Já ganhou uma. É, Matos Phelps. Matos Phelps. Essa suja vai cair na sua cabeça. É o seu mal, Paulo. Não. Ah, minha cartola. Minha cartola. Ai, minha cartola. Não segura na minha bigode, dói. Socorro. Não. Nossa. Desculpa, desculpa. Como é que você tá, Phelps? Eu sou Phelps. Olha pra mim, olha pro Phelps. Eu me pareço com o Phelps. Eita, pega. Que raciência. Eu me pareço com o Phelps, gente. Eu me pareço. Pelo amor de Deus. Eu me pareço, gente, com o Phelps. Vou tacar os dois agora. Sai, sai. Nossa, eu desmaiou. Só pra cima e desmaiou. Viu? A Lutadora Libra sempre vence. Sai. Eu sou a Lutadora Libra. Nossa, velho. Eu desmaiei, tipo, pulando. Não, não. Calma. Cara. Não, não. Eu me desmaiou de novo, mano. Meu cara é bom. Não, Phelps. Não se atrema. Você quase perdeu mesmo. Gente, eu fiquei, olha. Eu não tô conseguindo. Ai. Desmaiei. Sai, per... Qual o IPC ver? Vai me salvar, Paulo. Qual o IPC ver? Qual o IPC ver? Qual o IPC ver, Paulo? Eu tô indo. Eu te salvei. Ele me pegou. Tchau, Paulo. Não. O Paulo já não é muito. Vai lá, vai. Vai lá. Ó, eu passei a cera. Nossa. Nossa, Paulo, você quase morreu. Eu sou muito cagada. Sai daqui do pegar não, seu Deus. Frederico, você me traiu. Você... Frederico, você me traiu com o Júlio César. Eu vou te matar, Frederico. Eu, pequeno. Eu sou a Frederica. Você é o Frederico. Eu sou... Peguei os dois. Peguei os dois. Tá fecadinho, não. Peguei os dois, mano. Sai, sai. Fala lá pra você ver. Nossa, eu desmaiei. Ah, eu também. Ah, meu filho vai se aproveitar. Ai, claro. Eu sou... Eu sou imortal. Ai. Nossa, eu desmaiei. Eu desmaiei. Ah! Não, não. O Júlio quase morreu. Gente, para de me desmaiar, velho. A terceira vez que eu desmaio. Se mexe. Não, não. Segura-te e deu um cunho aí. Não. 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 Adeus, Pedro. Não. Adeus, não. Adeus. Hoje, não. Oh, não. Eu vou morrer. Tá louco, solta nele. Eu vou morrer. Pisa aí, pisa aí. Ah! Não gostei. Não gostei. Ah, eu consegui. Eu não. Tô com um. Mano, eu não gostei. Era para dar empate. Mano, eu repeti várias vezes. Né? Puxei para dar morte muitas vezes. Eu não trouxe. Mas. Mano, eu vou fazer uma coisa. Vai, peraí. Sem atividade. Calma, calma, gente. Calma. Calma, Paula. Tá bom, para. Para. Não! Para, 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 Phelps. Phelps, Phelps, para. Eu vou fazer. O Phelps é muito bom, mano. Mata o Phelps. Eu quero matar o Phelps. Você não vai me focar nele? Não. Eu vou matar ele sozinho. Tá bom. Se vir para cima, eu te mato também. Ai, meu Deus. Oi, moedor. Eu não gosto. O Phelps tá na hora. Olha, no final do mapa, eu tenho um chiclete. Aquela lavinha. Sim, Phelps, tá na hora de você assistir. Peraí, calma. Deixa eu fazer uma coisa primeiro. Gente, vamos conversar aqui. Não, peraí. Vamos conversar aqui. Vamos conversar, vamos conversar. Vamos conversar, gente. Ai, eu desmaiei. Nossa, vocês viram a política. Está muito cara. Nossa, porra. Gente, eu desmaiei. Para, Phelps. Eu sou uma lenda. Eu sou uma lenda. Eu sou uma lenda. Eu sobrevivi. Muito bom. Não, para. Vamos conversar essa política, amigo politicano. Amigo politicano. Ah, empate, não. Está tirando. Amigo politicano. Tivemos conversando com política. Os caras focaram em mim, mano. Os caras focaram em mim. Mano, eu não sei como eu não morri naquela hora. Você me tacou na lava e eu consegui reviver, velho. De novo, moedor. É que empatou. Vem, gente. Vem aqui no cantinho. Fica aí, tá tudo junto. Você aqui no cantinho. Vamos conversar. Vem cá. Vai, vamos. Vem cá. Não. Para, gente. Para. Espera aí, calma, calma. Calma, eu quero deitar. Gente, eu quero deitar só. Espera aí, não. Calma, calma. Deita, deita, deita. Eu sou uma... Ai, Felps. Nossa, Felps. Nossa, Felps. Olha aqui. Eu sou uma salsicha. Ah, Felps. Ai, não. Bolsonaro, não. Eu sou... Eu sou... Eu não concordo com esses valores de política. Você deve morrer. Vai, vai, vai. Não vou focar nele. Socorro. Ai, Pedro. Não. Não. Você não morreu. Moça. Tchau, Pedro. Sai, sai, sai. Ah, 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 ah. Eu tô com medo de minha cabeça. Eu tô com medo de minha cabeça. Eu tô com medo. De novo, não sei se eu, velho. Mano, o Felps é muito bom. Eu só dei uma capimba. Eu vou matar o Felps. Por quê? Eu vou matar o Felps. Eu também. Eu ainda não ganhei nenhum, velho. Caminhão, esse é meu mapa. Morreu. Eu sou bom, mano. Porque quando eu caio, seguro na roda. Eu também. Gente, eu vi o bug da placa. Você me segue. Gente, eu vi... Não, não me mata, Pedro. Não mata, eu vi o bug da placa. Eu vi o bug da placa. Olha isso. Eu vou ser mais forte que a placa. Por quê? Você vai segurar nela? Não, fica vendo. Eu sou mais forte que a placa. Eu tô segurando. Eu odeio minha vida. Eu odeio minha vida. Eu desmanhei minha cabeça. Pedro, sai. Eu só tô segurando aqui. É, na minha pumba, né? Eu tô mais forte que a placa. Ai. Tô vivo. Para, Pedro. Você vai parar? Boa, mano. Eu quero subir. O quadro morre. E... Olha o tchá. Para, Felps. Olha. Olha o tchá. Segura o tchá. Abaixa, abaixa. Abaixa, olha a placa. Errou. Ah, não. Eu desmanhei. Calma, Felps. Calma. Ah, quase que eu sobrevivi, velho. Mata o Felps. Sai, sai. Mata o Felps. Ele ganhou três. Não. Eu não ganhei nenhuma, gente. Pô, Pedro, você é ruim. Eu desmanhei. Você é ruim, Pedro. Eu desmanhei. Eu desmanhei. Minha linda não tinha essa. Não ganhei essa. Ganhou. Finalmente. Mano, muito bom, velho. Nossa, não. Que barbaridade. Ele é oador. Eu amo esse mapa. Eu vou morrer. Você vai morrer. Eu já sei como subir. Eu também. Eu vou ser para lá, Lu. Vamos quebrar já. Eu vou apertar os botões. Eu apertei tudo. Aperta os botões. Sai, sai, sai. Sai daí, eu também. Eu sei espeito. Não, não vou pular. Vai dar ruim. Eu quero subir. Bom. Vai, Felipe. Oh, merece. Pula, pula, Pedro. É o outro lado. Pula. Vai, Felipe. Vai, Felipe. Vem cá. Isso. Solta, vem cá. Isso. Não, não, parem, parem. Quebra o meu. Parem. Vai, quebra. Traíra. Não. Traíra. Tem que quebrar o cabo ainda. Pedro, pula com o elevador. Deve morrer nós dois. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Pula. Não. Felp, sacana do carro. Eu não gostei. Eu joguei o pau sem querer. Sacana. Ficou eu e o pau agarrado. Felp, Felp. Vai na escada. Vai na escada. Vai na escada. Não, eu vou cair. Não vai cair. Não vai não. Me segura que eu vou cair. Peraí. Tem uma coisa. Entendeu? Vai na escada. Vai na escada. Isso. Tô atrás de você. Pode ir. Isso. Vai no fim. Vai no fim. Não, não vai não. Vai no fim. Vai no fim. Não vai empurrar. Volta, volta correndo. Volta correndo. Ah, vem quebrar tudo. Volta correndo. Ah, que desgraçado. Ah, meu sapato. Você morreu, Felp? Nossa, você me desmaiou, Paula. Eu tirei sua cartora. Você me catou. Eu vou me salvar. Eu me salvei. Eu me salvei. Desgraçinha. Olha como eu fiquei, velho. Mano, eu tô com um penúltimo atalto. Isso é o mais fácil. Ai, o ringue. Tá na hora. Eu vou fazer um golpe da corda. Vamos fazer um WWE gostoso, hein? Um WWE. Ó, peraí. Deixa eu fazer golpe da corda, gente. Ai, deixa eu fazer golpe da corda. Vai daqui. Eu fui do lado. Não, eu não tenho uso de golpe da corda. Parem. Mata ele. Boa. Não, não. Não, não. Sou do lado. Ah, não. Peraí, vamos no canto. Vamos no canto. Vai, sai seu cachorro. Vai, vai. Ai, eu tô quase morrendo aí também. Nossa. Peraí, peraí. Ah, sai e você não tá me segurando. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair, Pedro. Tchau. Não, vem cair. Eu sou foda, Peraí. Mas que eu solto ali, ó. Mano, o Paulo morreu lá embaixo. É, eu não soube que eu morri. Não era uma altura tão grandzinha. Toma esse golpe. Hoje não. Acho que eu desmanhei. Nossa. Agora eu morri. Eu vou te... Felp, te ganhei ali. Hum, sai. Tô tentando. Não, por favor. Sai, Felp. Sai. Eu acho que o Felp ganhou ali. Eu também. Ai, 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 ai. Nossa, eu tomaiei. Nossa, juregue. Acordei. Não, ele tá acordando muito alto. Eu só estou saindo da aula no monstro. Tomaiei. Vai logo, Felp. Mata ele. Olha, eu fiquei... Hoje não. Tem que pegar o G-T certo, Felp. Isso, pega. Isso, mata ele. Não, de novo, Felp. Mata ele, Felp. Isso. Vai vir comigo. Vai, Pedro. Tchau, gente. Tá vivo. Eu sou muito bom. Mata ele, logo. Eu desmaiei. Nossa, eu desmaiei. É. Não tinha nem... Olha como eu fiquei. Eu tô descreendo meu ladinho. Pelo menos. Eu sou demais. Eu venci. Eu sou a lutadora da justiça. Mota o Felp. Nós dois fomos com o Felp. Ah, roda gigante. Ah, não. Eu não gosto desse mapa, não. Mara, eu só sei que eu vou... Tem como desmontar a roda gigante? Tem. Eu vou querer... Eu e o Polo quase quebrando a roda gigante. Cadê o Felp? É que tá lá embaixo. Sacana. Nossa, o Felp... Cuidado. Eu sou o Parkourinho. Eu sou o Parkourinho. Ele tá lá em cima. Ah, segura aqui. Mano, não vai ter como sair daqui. Vem cá, Felp. O Felp está quase morrendo. Não. Morreu, Felp. Ah, peraia. Vem cá, Felp. Eu cheguei. Eu tô segurando o hamburgão. Cheguei, Felp. Não. Não, segura, segura, segura. Sai, seu... Ah, não. Não. Eu me segurei. Não, eu vou cair. Não. Os dois caíram? É. Os dois caíram. É, já eram os dois. E eu vivi. Porque eles vencem. Porque eles vencem. Ah, mano, eu tô perdendo. Eu fui pra cima do Felps. Eu perdi. E eu ganhei. Ah, mano, eu vou ficar em último. Já vi. Meu menininho, ele vai jogar tudo. E aí, Paulo vai perder. Incinerador. Não gosto desse mapa. É, legal. Eu curto. Ah, mano, mano. Incinerador. Mano, eu não gosto desse mapa. Vamos montar uma casinha de Minecraft. Tinha uns bloquinhos aqui. Nossa, mano, eu sou muito menor. Olha isso. A lutadora sabe subir coisas. Eu também sei. Eu também. Tem como quebrar aí? Não. Não. Só que o Paulo vai desmaiar, mas não vai. Olha a hora que eu tô fazendo. Ah! Eu tô sendo muito burro. Hum, hum, burro. Vai, eu te traquei aqui pra cima, Paulo. Agora não pra trás, então. Não, não, não. Você tá ganhando, meu filho. Foi mal. Eu sei. Eu não tô ganhando. Só que o Paulo tá ganhando, meu. Mas você também tá ganhando porque eu... Pedro, segura. Eu tô indo. Ah, vem. No golpe da borda. Nossa. Ficá. Eu caí. Pedro, socorro. Tá. Eu vou... Não. Ai. Tchau, Phelps. Não. Eu vou cair. Não. Eu vou cair. Emporrei, emporrei. Vai. Não. Nossa. Eu tô pegando o fogo, bicho. Ah, me salvei seu. Eu vou cair com vocês. Mano, foi satanagem esse round. Ah, mano. Eu tô perdendo o sonho, velho. Tem, Paula. Dirigível, Paula. Tá dirigível. Tá legal. Não vai tentar fazer aquelas... Aquelas buguesinhas minhas? Não. Não vou tentar. Tem como os fuzinhos de dirigir os fuzinhos? Acho que não. Ui. Ui. Vem cá, Phelps. Ah, Phelps. Vai, meu, me ajuda. Vai, se matem aí. Vamos matar. Não, não, não. Pedro, eu tô te ajudando. Não, não, não. E aí, Phelps. Aleluia, irmão. Aleluia. Ah, não. Não. Acorda, acorda, acorda. Acorda. Pare. Olha para um lado e se ligue. Ui. Eu tô... Quatro. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Tipo, caguei pra você. Caguei que você tem família. Nossa. Foi mal, eu sou violento. Eu vi. Matei os dois. Cobertura. É o triplex do Lula. Eu vou quebrar, mas eu vou quebrar. Vamos gravar um vlog. Como a gente é pobre, vamos pegar a câmera de segurança ali. Né? Vamos aí, galerinha. Eu vou te mostrar uma coisa. Vai tomar, né? Vamos pegar a câmera de segurança. Deixa eu pegar a câmera de segurança. Olha, vamos sair daqui. Sai. Ah, não. Não, Pedro. Não. Então, parei. Parei, parei. 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 Eu morri. Nossa. O Paulo morreu. Para, Tia Felps. Para. Para. Mata, Felps. Mata ele, Felps. Sai. Ai, preciso quebrar primeiro, né? Pedro, mata ele. Ele vai me matar agora. Ele já era, Felps. Não, hoje não. Cai. Vem comigo. Aleluia, irmão. Aleluia. Eu sou muito foda. Não, sobrou uma cartolinha. Minha cartolinha sobrou ela aí. Conta como o seu. Fobre, eu sou muito foda. Não sou. É, a capa soltou, né? Ai, mole, eu tô perdendo. Vigas, nossa. Vigas? Meu Deus. Vigas? Eu não gosto desse mapa. Eu vou jogar os bloquinhos pelo cano. Bora. Vai. O Paulo já está espanhando. Socorro, não, Felps. Por favor, Felps. Não. Cara, eu vou te jogar, tranquilo. Para, para, para. Não toque em mim. Pedro, vai. Meu Deus, eu tô muito louco. Eu tô muito louco. Vai cair, tudo. Eu vou te tacar pelo cano. Não, não, não. Não, não, não. É capaz de você rir mesmo. Para, para. Não. Uuuuh. Você me puxou junto. Para dele vencer. Você me puxou. Cara, não é legal, cara. Eu não morri no cano, velho. Eu tô lá e tá lá. Acho que você falou vencer, hein. Eu pensava de eu cair assim, segurar. Apertar os dois segurados. Outdoor. Eu tenho que desminar o meu pé. Cara, não tem seu espaço. Eu vou arrancar o chão para definir meu espaço. Para, para. Tá. Não. Esse é meu espaço. Ah, não. Eu não posso acertar o cano do polo. Ah, eu ganhei sem fazer nada. Tá, tá cheio de brincadeira agora. Eu vou jogar sério. Tá bom. Eu queria subir no outdoor. Faltou um ponto, velho. Um ponto para vencer. Metrô. Metrozinha. Eu posso ensinar uma coisa para vocês? Dá para escorregar na água. Eu sei. Eu sei, mano. E sabe da... Não tem água? Cadê a água? Pera aí, gente. Não, olha. Vamos fazer uma maluca escolha. Eu tô me acamuflada, hein. Gente, eu me encamuflei. Ninguém tá me vendo. Eu tô na lata de lixo. Olha eu, tô muito voltando. Olha, olha, olha. Olha eu. Vem, eu tô muito voltando. Vai, vamos voltar. Sai daqui. Não. Jesus, sai. Voltou. Para, gente. Safado. Voltou. Alô, Alô. Alô, Alô. Morreu, Alô. Eu morri, não. Eu não morri. Nem eu. Tá louco? Ah, não. Vamos matar ele. Já era, Felps. Para. Nossa, velho. Eu também já era, Pedro. Tem uma prática, mano. Toma um coninho para você também. Mano, eu não sei o que que aconteceu agora. Eu te joguei. Eu também. Eu tô cansando o Pedro e o Felps. Gândola, eu amo esse mapa. Esse mapa é foda. É o andar em Jorps. Se alguém estiver sozinha, não tira. A gente vai lutar dos juntos. Eu vou te dizer. É. Vamos lá, caramba. Ai, meu Deus. Ai, ai. O Pedro tá no outro. Vamos lá com o Pedro. Vamos abaixar. Mata. Não, vamos abaixar aqui. Empurra aí, Pedrão. Empurra aí também. Pedro. O cosco aí. Vai, 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 Paulo. Ai, não. Vai, Paulo. Não. Jesus. Pedro. Pedro, tira essa tábua. Pedro, pega essa tábua. Pedro, pega essa tábua. Pedro, pega essa tábua. Paulo, não me solta. Pega essa tábua, Fred. Eu só tenho uma mão. Eu vou pegar essa tábua. Pedro, pega essa tábua, mano. Pedro, pega essa tábua e puxa. Pedro, pega a tábua. Vai cair. Não. Vai cair. Vai cair. Vamos formar o cara. Eu vou ter que soltar. Calma. Não me solte. Não me solte. Não me solte. Eu fui troll. Eu ia quebrar essa outra barra. Eu sou chatão. Eu não gosto desse mapa. Eu gosto. Eu não. Ai, eu sozinho. Vamos, vamos, Lançadora da Justiça. Eu vou matar o Pedro, então, gente. Não, não, para. Se o Felps ganhar alma, ele ganha o jogo. Para. Ah, aqui tá. Vamos, Felps. Não, vem. Olha o Felps. Socorro. Nossa, eu sou muito gordo. Eu sou muito gordo. Vai quebrar o negócio. Eu sou quase caído. Não. Não me riu. Eu sou quase caído. Minha cartolinha, deixa eu pegar minha cartolinha. Solta minha cartolinha. Você não vai pegar. Nossa, uma bíblada. Eu dei uma bíblada na minha cartolinha. Segura aqui. Segura aqui. Nossa, o Felps está vindo. Não vamos lutar. Ele morreu, ele morreu. Morreu? Não foda-se. Não foda-se, né? Foda-se. Não. Filha da mãe. Eu afundi. E como uma bosta na água. Oi, gente. Tudo bom? Morreu ali, ó, o Felps. Não foda-se. Tem bagachona. Moedor. Ah, eu não gosto tanto. Ah, eu gostei, mas eu joguei bem. É legal, é legal. Porque eu não sabe. Mas no ano é o favorito. O meu favorito é a Gomba. Fire, amém. Ai, meu Deus. Pare, amigo, pare. Pare. Não. Para aí. Vim com o Felps. Vim com o Felps. Vinga nada, mãe. É que ele... Valeu, Pedro. Vai morrer, vai morrer. Ui. O que é o seu caço? Eu tô vindo. Ai. Ai, ai. Ah, tá faltando um. Vamos, time. Vamos. Eu tô cansando, Pedro. Eu tô cansando. Alcança. Caminhões. Caminhões. Que eu caia sozinha. Eu vou cair. Vou segurar. Não, tudo tá junto. Todo mundo. Eu vou tentar entrar aqui. Eu sou foda. Não, eu não sou raiva. Tá sendo espremida, hein. Consegui. Agora eu vou ficar aqui. Esperar o pelo melhor. Nossa. Pedro, você vencei por aqui. Um cano. Você vencei por aqui. Cadê? Olha, as portas arrancaram, velho. Olha eu. Olha onde eu tô, velho. Não, sai esse caia. Eu não vou conseguir sair daqui. Ai, é. Pega o Pedro. Ai, não. Tá vindo. Pega o Pedro. Tá vindo. 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 Baixa, baixa, baixa. E você vai te cair. Aí, eu te cair. Ah, não. Não, 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 não. Não, ele segurou. Não. Ele segurou. Ele segurou. Ele segurou. Ele segurou. Ele segurou. Ele segurou. Olha eu. Olha o meu. Se você gostar, você fica aqui, mano. Eu vou dançar aqui, gente. Aí, eu tô sendo espremido. Ah, não. Eu morri, gente. Morri. Morreu? Morreu, não. Morreu, não. Morreu, morreu, morreu. Eu acho que eu morri. Se solta. Eu morri. Se solta. Você tá segurado. Se solta. É. Ele não tinha morrido. Eu sabia. Eu sabia. Pelo, fica vivo, você. Deixa eu dar empate. Deixa eu dar empate. Fica aí. Não, não vou dar empate, não. Olha o empate. Fica aí, fica aí, fica aí. Eu tô dentro do caminhão. Vai rápido, vai rápido. Eu vou tentar. Vem, Peppa. Vem aqui. Vamos lá, Jesus Christ. Jesus Christ. Vamos, vira, vira, vira. Vai, peão. Vai, peão. Vira. Vira, então. Vai, placa, placa, placa. Uou. Que demais. Vai, bate ele, vai. Vai, você não pode ganhar. Não, não. Eu tô morto também. Vai, você não pode ganhar. Não. Eu tô segurando. Segura, então. Tchau. Nossa, nossa. Que ganhou. Que ganhou. Falou. Ah, não ganhou. Cai. Então, meus galera, foi isso aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal. E... Falhou. Falhou. Tchau. Tchau.